Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo. O ministro Dias Toffoli criticou a presença de jovens juízes que já aos 25 anos de idade ingressam na carreira da magistratura e segundo o ministro Dias Toffoli, sem tanta experiência de vida. Com muito poder, mas sem tanta experiência de vida. Ele criticou, na verdade, os concurseiros que estudam muito, horas a fio para fazer um concurso que tem prova escrita objetiva, subjetiva e prova oral ou o ministro Dias Toffoli estava criticando as organizadoras do concurso, que na verdade são os tribunais, os tribunais de justiça dos estados é que organizam esse concurso. Então, o ministro Dias Toffoli estava criticando os tribunais que filtram e recrutam juízes muito jovens ou o ministro Dias Toffoli estava criticando os concurseiros que, apesar da competência, e tem que ser destacada a competência dessas pessoas que passam nesse concurso muito difícil. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto. Lembrando, houve uma polêmica há um pouco tempo atrás quando a filha de um ministro, colega do ministro Dias Toffoli, se tornou desembargadora. Eu não ouvi o ministro Dias Toffoli tecer nenhuma crítica quanto à jovem desembargadora. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative aí o sininho, tá bom? Valeu!